Música Atualmente, apenas 12% dos brasileiros com mais de 16 anos visitam museus ou centros de ciências e tecnologia, segundo a pesquisa de percepção pública da ciência e da tecnologia. A SBPC 2019 conta com a carreta expositora que visa incentivar a ciência e a tecnologia. A bióloga auxiliar de coordenação da carreta MT Ciências, Marilene Borges, fala sobre a importância da ciência. A carreta tem uma grande importância porque nós estamos divulgando ciência, levando por todo o estado e até fora do nosso estado. Nós somos de Mato Grosso, mas a gente está aqui em Mato Grosso do Sul, já estivemos também em São Paulo. Então, é algo muito interessante porque o que nós temos aqui na carreta, as pessoas muitas vezes só encontram em museus, nos grandes centros, e eles têm a oportunidade de ter isso na sua cidade, de forma itinerante. A gente leva de forma itinerante a divulgação de ciência para todas as faixas etárias. A carreta móvel MT Ciências proporciona atividades únicas e incríveis para os visitantes. Uma delas é a atividade sobre eletricidade, onde deixa o cabelo dos visitantes ao ar. A estudante de medicina veterinária da UFMS, Vitória Dias, falou um pouco sobre a experiência dela dentro da carreta. Eu acho que é muito interessante esse projeto todo, esse evento, porque desmistifica um pouco que a ciência é alguma coisa inacessível e traz para perto de pessoas que sempre tiveram o desejo de ter essa ciência mais tocável, acessível para todo mundo, para todas as idades.